Cabocla Caboclinha, minha queridinha, linda moreninha, eu gosto de você Você nem sabe que já faz um ano que estou te amando, não me deixe de dar Menina da pele fina, rosa Alexandrina do meu sertão Seus olhos são traiçoeiros, traíram meu coração Cabocla, não lembra o que eu disse pra você O que você me falou eu não posso esquecer Caboclinha, minha queridinha, linda moreninha, eu gosto de você Caboclinha, meu queridinho, é você que me faz sofrer Caboclinha, minha queridinha, linda moreninha, eu gosto de você Você nem sabe que já faz um ano que estou te amando, não me deixe de dar Menina da pele fina, rosa Alexandrina do meu sertão Seus olhos são traiçoeiros, traíram meu coração Caboclinha, minha queridinha, linda moreninha, eu gosto de você Você nem sabe que já faz um ano que estou te amando, não me deixe de dar Menina da pele fina, rosa Alexandrina do meu sertão Seus olhos são traiçoeiros, traíram meu coração Seus olhos são traiçoeiros, traíram meu coração, eu gosto de você O sistema這些, até somente de apaixone, eu gosto de você